Na verdade, o ministro Pazuello, ele tinha sido muito elogiado por vários governadores, por escutar, por se mostrar disposto a coordenar os trabalhos de forma conjunta e por ter essa expertise dele em logística e tudo mais. E, de repente, de uns tempos para cá, a gente começou a observar uma certa demonização do ministro. Então, alguns começaram a falar em crime de irresponsabilidade do presidente e do próprio ministro Pazuello, começaram a culpá-los pela situação caótica em Manaus e tudo mais. Eu não sei de todos os detalhes possíveis do que aconteceu em Manaus para atribuir responsabilidades. O que eu sei é de algumas coisas. Primeiro, essa mudança que aconteceu de forma um tanto repentina e, eu diria, oportunista e que tem a ver com esse pedido de impeachment, que ganhou alguma tração, pelo menos na ala mais opositora, ferrenha do presidente, do governo, e que me soa, como eu já disse, muito suspeita, muito oportunista. Segundo o fato de que Manaus, em particular, e Amazonas em geral, já são caóticos. A infraestrutura hospitalar já é muito capenga. Então, não é preciso de muita coisa para colapsar o sistema. O terceiro ponto é que o governador e o vice-governador são suspeitos de corrupção. Tiveram a polícia fazendo busca e apreensão e tudo, e a secretária de saúde foi presa. Então, me parece que se é para atribuir algum tipo de culpa, de responsabilidade, olhar para o Covidão me pareceria o lugar suspeito número um, nem não apontar para Brasília, porque, em quarto lugar, a gente sabe que tem, sim, aquela decisão do STF que atribuiu aos prefeitos e governadores uma autonomia e caberia, então, ao governo federal apenas uma espécie de coordenação e tudo mais que não fica muito claro o que seria na prática. Uma vez que o governo e o presidente sempre defenderam, por exemplo, um isolamento vertical, enquanto que vários prefeitos e governadores resolveram adotar um isolamento, um lockdown mesmo, e um isolamento total, horizontal e vida que segue. Quinto aspecto é que, normalmente, quando a gente está diante de um colapso dessa magnitude, não tem um só culpado. É um fenômeno complexo e tudo mais. Então, quando eu olho esse contexto todo, quando eu analiso essas circunstâncias todas e vejo os suspeitos de sempre apontando o dedo para o ministro e, por tabela, para o presidente da República, eu não consigo deixar de concluir, Jones, que se trata de politicagem barata e não de uma busca sincera e honesta pela verdade e pelos responsáveis e tudo mais. Então, tentar atribuir crime de responsabilidade para falar em impeachment do presidente da República por conta da atuação do Ministério da Saúde na figura do ministro Pazuello, pelo que aconteceu em Manaus, isso, para mim, tem todo o cheiro, cor e aparência de uma trama de ficção com intuitos politiqueiros do que de uma averiguação científica do que aconteceu de fato lá. Então, assim, eu não tenho propriedade para dizer, ah, o ministro Pazuello fez tudo o que podia ter feito na sua função ou então ele foi incompetente ou ele foi 40%, 60% ou 80% incompetente. Eu não sei dizer. O que eu sei é que o próprio governador reconheceu os méritos da atuação do ministro e vários governadores, não só o governador de Amazonas, vários governadores vinham elogiando a atuação do Pazuello e, de repente, encontraram aí o que me parece muito mais um pretexto para utilizar esse caos todo ocorrido em Manaus para atingir e desgastar o presidente que eles querem de alguma forma ou enfraquecer ou até mesmo, quiçá, derrubar, né? Então, de novo, o Pazuello não me parece o suspeito número um do caos em Manaus. Esse é meu ponto. Obrigado. Obrigado.